Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar, amigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, 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 pula, estica, vamos até lá No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, esse mundo de aventura, fruto e feliz As aventuras de Lilica, a coala Quero outro sonho Ai, não precisa ficar com medo, Lilipet É só um sonho, da plantação de sonhos Mas, peraí, dona, seu sonho não é laranja? Sim, é verdade, era o meu sonho de ser princesa Ai, mas faz tanto tempo e agora eu não quero mais Ai, 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 o que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana Joana, Joana, rápido, eu tenho uma pergunta muito séria Ajuda a gente Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não, a dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso, mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana Venham comigo, vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripelica pra ajudar a gente É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Uau Essa libélula voa lindamente, não é, dona? Descubra seu novo sonho Ouvindo seu coração E molde o sonho antigo Antes que estoure o balão Bum Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para a plantação de sonhos, rápido! Iê, agora! Uau! Eu amo voar! Vamos descobrir como mudar o seu sonho antes do antigo se realizar Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber! Por favor, Guido! Como a gente faz pra encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Ah, tem que procurar Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona Vamos! Ah, achei! Achei! A Guido, achei! Não, seu Guido, não pode ser! O meu sonho mudou! E agora? A Guido tá dizendo que o sonho é dela! Ela é a princesa! Lilipete, onde você tá? O que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa! É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Agora, se concentra, dona O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica Eu amaria poder voar Ter asas Descobrir os céus Andar nas nuvens Ai, sabe? Olha o mundo lá do alto Eu quero ser aviadora Calma, calma! Eu te pego! Opa! Não! E agora? Estamos subindo! E bem alto! Ai, 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 dona Se seu sonho novo se realizar E o balão estourar A gente vai cair daqui de cima Nessa altura Ah, seriailde ela Ah, ai, 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 ai Uau! Estamos subindo! Seu sonho, dona! Seu sonho se realizou! Uhul! É aí! Vamos nós! Passarinho tem a vida boa Tem asas voa Vai pelo céu, passa nas nuvens Pousa devagar, ei ó Eu não sabia, agora eu sei O coração pode falar Pode falar! Se tá normal, ele fala sim Tum, 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 tum Mas quando ele está perto de uma coisa Que a gente gosta muito Que a gente quer muito O coração só fala sim Tum, 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 tum Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum, 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 tum Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Tum, 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 tum Os Ventos do Sul Que desenho lindo, dona! Eu amo seus desenhos! Ai, eu amo o mundo repelica! O que foi, Lilipete? Um desenho! Pega! Pega! Quase! Vem, Lilipete, eu te pego! Ufa! Nossa, que ventania! Essa não é qualquer ventania! Esses ventos são os Ventos do Sul! Ventos do Sul? Sim, ventos que vêm do Sul! Eles trazem uma novidade mágica para o mundo repelica! Novidade? Mágica? Mas, Joana, os Ventos do Sul levaram meu desenho! A gente tentou pegar o desenho, mas esses Ventos do Sul foram muito, muito mais rápidos que a gente! Ai, meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou! Mágica? Mágica? É... Mágica? Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Oh! Oxi! Acho que é isso! Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse! Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona, a gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro! Um caminho de beleza, ponto e linha! Um sopro de coragem, ponto e linha! A porta de um amigo, que alegria! O que a gente cria junto, brilha e nasce novidade! Adorei, Joana! Canta mais! Ai, que coisa difícil, Joana! Vocês vão conseguir! Procurem pela guia da pintora, até antes do anoitecer! E aproveitem agora, os ventos do sul estão calminhos, calminhos! Oh, Zepe! Ripe Lica, Zepe! Para a vila dos Guidos, Zepe! Obrigada, Zepe! Vem, Lilica, vamos achar a guia da pintora rápido, antes que anoiteça! Lica, olha só! Vamos, dona, vamos! Os ventos do sul estão chamando a gente! E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha! Olha que florzinha linda! Parece uma bolinha! Bolinha, é, pontinho... Como a Joana cantou! É por aqui! Para aqui! Obrigada, Guido! Mas a gente não pode ficar, estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achou! Para a muda! E esse? Uau! Meu desenho! Muitas pessoas chamando! Precisamos ir, Lilica! Muito obrigada, Guido! É pra lá! Vamos, Lilica! Dona! Dona! Olha! É aqui da pintora! Uau! Chegaram! Bem na hora! Pode mesmo? Hum! É sua vez! A Joana disse... O que a gente cria junto é o que brilha e nasce! Eu quero pintar com vocês... O mundo ripilica! Ventos do sul são fortes, levantam tudo, até o lápis de cor solta a faísca. Cores vão levando a gente! Porta linha, ponta linha, ponta linha, ponta linha, um, dois, três, um pincel em cada mão. Um, dois, três, cada um com sua invenção, energia de imunidade! Juntos pintamos um mundo diferente! Juntos pintamos um mundo diferente! O mistério dos balões! Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso! Zé, o que aconteceu? É uma emergência! A guia fazendeira da plantação dos sonhos precisa da nossa ajuda! Então a gente tem que ir correndo! Ai, os sonhos estão em perigo! Calma, calma, meninas! Antes de vocês irem, acho que é uma boa ideia levarem algumas coisas! O que a mala tem pra gente, Joana? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre a porta! Uma lanterna? Uma flauta? Com paciência, eu procuro Ilumino o que está escuro Acalmo o que está nervoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana! Né, Lilica? Bonito mesmo! Mas precisamos descobrir o que é isso! A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana! Ô, Zeppi! Ipi-li-ca, Zeppi! Iago! Iago! Que burro! E hoje, chegaram! Alguma coisa está estourando os sonhos! Por todos os guidos do mundo, Ripi-li-ca! E agora? Vários balões foram estourados agora à noite! Ai, não pode ser! Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão! Mas isso não pode, não! O que será que está estourando os balões? Não sei o que é! Já sei! Já sei! A gente pode vigiar a plantação esta noite! Para pegar o estourador com a mão na massa! Boa ideia! Vamos fazer isso! Olha! O que? O que? Aquele sonho! Ai, que bonito! Ai, que som gostoso! Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar! E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa! Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro! O barulho está vindo dali! Vamos! Espera, gente! Então era isso? O pesadelo! Dos brindos! Ai, não! O que a gente faz? Espera aí, já sei! Precisamos acalmar o pesadelo! Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro! O que a Joana disse! Acalma o que está nervoso! Tá funcionando! Ai! Ufa! Deu certo! O pesadelo ficou calmo! Voltou a sonhar gostoso! Ah! Tadá! É! Shiu! Caminhando pela noite pensei Quanta coisa a gente inventa Inventa a luz que acende e apaga Inventa a coisa que faz som Inventa estrada, plantação Inventa a cama com colchão Inventa a cama com colchão Até dormindo a gente inventa Inventa sonho Inventa sonho Sonha que voa Sonho bom Noite boa Sonha com bicho Bicho perigoso Pesadelo Acorda assustado Respira fobado Onde é que tá o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma Acende uma luz Canta uma canção Respira fundo Puxa o coletor pra se aquecer O olho vai fechando A gente dorme até amanhecer Sonho é uma história Que a gente entenda sem querer Sem sonho Não se pode viver Sem sonho Não se pode viver De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa Que lindo! É um ovo Ele tá aqui sozinho Ele deve tá com saudade de casa De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana Achamos um ovo! Calma, Lilica Calma Deixe-me ver Interessante Ele é lindo e muito diferente, né Joana? Sim, é mesmo Precisamos achar a família dele, Joana Precisamos achar a família dele, Joana Sim, e rápido Porque ele não pode nascer aqui Vamos ver se a mala do mundo Ripelica pode nos ajudar? Vamos! É hora É hora É hora Malinha, abre a porta Deixe-me ver Oh, aqui! Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto Agora ele está protegido Podemos ir Então vamos logo! Obrigada, Joana Oh, Zepe! Acho que ele não ouviu Tenta de novo, Lilica Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido! É! Vamos! Obrigada, Zepe! Ué? Ele já foi Vamos lá! Precisamos encontrar a família desse ovo! Peraí! Ele precisa respirar um pouquinho Agora podemos ir Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes E tem cores diferentes Não é não? Olha! Tem ovos aqui também, dona Será que esse ovo perdido é seu? O senhor aranha Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu E agora? Lilica! Olha isso! Acho que ele tá querendo nascer Acho que ele tá com coceira Você ouviu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe Zepe! Zepe! Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos Achamos o ovo da sua família Viva! Ah, o ovo é o fujão Bota aqui Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família Espera, dona Quero ver o filhotinho do Zepe nascer Ô Zepe! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema A gente espera E agora tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica Nós achamos um ovo De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo Vamos procurar Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar É o pãozinho do Pará Como lá olhar o ninho dele Uh, desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Bem pequenininhos Como o ninho da aranha E aí? O Zepe lá de longe cantou Uh, uh, uh E o ovinho chacoalhou Uh, uh, chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Ah, 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 achou Ficar junto com a família É tudo que um filhote quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo que um filhote quer, quer, quer Tempo Quente Ufa, que calor! Ui, muito calor! Vamos subir na casa da árvore, lá com certeza tá mais fresco Vamos, boa ideia Hum, tem alguma coisa esquisita ali Joana, você tá aí? Sim, aqui meninas! Ai, que calorão é esse, Joana? Ai, isso não é normal não Hum, alguma coisa está errada no contador do tempo O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo, Ripley, que está muito estranho, muito estranho Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar É hora, é hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Areia? A gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica Oi, Joana, por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar O que está preso vai se soltar Fresquinho, tudo vai ficar Ai, que gostoso! Que vento fresquinho! Vocês estão prontas pra procurar pelo Guidanceão Lá no contador do tempo? Sim! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guidanceão! Tá boa! Ai, coitadinho O Zepe também tá com calor Claro, aqui tá muito mais quente Sim! Mas vamos, dona! Vamos falar com o Guidanceão! Oh, de casa! Guidanceão! Viemos ajudar! Ué, será que não tem ninguém em casa? Vamos, dona! Vamos entrar devagarinho? Uhum Uau! Que demais! Cadê você, seu Guido? Guido, o céu! Você tá aí? Dona! Aqui! Guido, o que tá acontecendo? Tempo quebrou! Puxa! Essa não, e agora? Ai! Essa nuvem tá ficando muito brava Agora é que o tempo fechou Já sei! A areia da caixinha é a areia do tempo! Vamos ajudar o tempo! Uou! 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 Tenta de novo, Guidanceão! Olha aquela nuvem! Ela tá presa! Coitada! Como a gente pode ajudar? Lilica! Minha caixinha! Será que você consegue abrir, seu Guido? Uou! Que demais! Uma escada que vai até as nuvens! É um! É dois! É três! Nó! Nó! É! 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 Oh! Que aventura! Começou! Quando o tempo quebrou! Coitado relógio de areia! Arrachou! O Guido pirou! Chegamos nós! Tcharam! Trazendo areia colorida! O relógio consertou! Que bom! Que bom! Mas não bastou! Não! Não! O Vitão não distalou! Não distalou! Que amor! Que amor! que todos nós! Lá no alto do vulcão! Tum-tum-tum No que Tum-tum Suas amigas possuídas De trabalho Isso é um representante da vitória Dentro Assim termina a nossa história Oh, mudança! Lilica, Lilica, olha o que eu achei! Uau! O carrinho lindo que era do seu avô! Sim! Vamos brincar com ele hoje? Vamos! A tartaruga do mundo replica acordou E agora tudo vai mudar Esse tremor foi dos grandes Uau! Ai não, o carrinho quebrou todo E agora? Caramba! Vamos ver se a Joana pode nos ajudar Joana, você pode nos ajudar com esse carrinho? Eu sempre esqueço que uma hora a tartaruga acorda e muda tudo de lugar Mas dona, o seu carrinho também quebrou com o tremor Sim, Joana, é um carrinho que eu amo muito Será que você pode ajudar a gente a consertar? Vamos ver o que achamos na mala para ajudar É hora, é hora, é hora Marinha, abre agora! Achei! Pronto! O que é isso? Você vai consertar o carrinho com isso, Joana? E eu? Até por esse Quando você menos espera Algo mexe, remexe E a música acontece A gente brinca, a gente dança Muda e cresce Procurem o gui do inventor Antes do próximo tremor Oba! Vamos rápido, dona! Sim, o próximo tremor vai ser ainda maior, né? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Uhum Obrigada, Zepe! Vamos procurar o gui do inventor, dona! Olha só as pedras tenores! Aqui? Olá! Olá! Nós estamos procurando a casa do gui do inventor Vocês sabem onde é? Hum, era para lá Mas com esse tremor maluco Eu não sei mais nada Até nós saímos rolando Rolar para aqui Rolar para lá Isso é muito ruim Conheço novos lugares Amigos, pensem comigo Lutar pode ser ruim Mas também pode ser bom É claro que é ruim Pode ser ótimo Isso também pode ser ruim Pode ser ruim Vamos achar sozinhas Dona Não pode ser ruim 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 Uau Olha, as flores nasceram Hum, as jabuticabas também Tudo mudou e nasceu Até o gui do bebê Achamos! Olá, águia do inventor Você pode nos ajudar? Entra, entra Quando a tartaruga acordou Meu carrinho quebrou todo Será que você pode fazer alguma coisa? Ah, aqui está Uma coisa Uau, hein? Ficou demais Ai, obrigada Vem! Vem brincar com a gente! O que é que foi, seu Guido? Falta algo! Eu já sei o que tá faltando! O que é que foi, seu Guido? A tataruga deu um passo e tudo tremeu Até eu... As pedras rolaram, a causa chacalhou Até o meu brinquedo quebrou Vem na estrada, vi jabuticaba Vi o bebê, do bebê, do bebê Vi o meu brinquedo voltar a viver Chamei o meu amigo, vem brincar comigo Vem que a gente vai voar Nem notei Quando a tataruga foi dormir O que eu sei É que eu fiquei brincando O brinquedo brilhando E eu não parava de sorrir Esse dia Eu nunca esqueci Esse dia Eu nunca esqueci Jardim de Estrelas Ai, as estrelas do mundo Ripelica são tão lindas São lindas e maravilhosas Elas têm as cores das flores Lilica, e se a gente fizer um jardim de estrelas aqui no mundo Ripelica? Uau, que demais, dona Mas, será que a gente consegue? Claro que sim É só a gente, hum, fazer um, hum Isso, Lilipete Vamos falar com a Joana Vem, Lilica Joana, Joana O que aconteceu, meninas? Ai, Joana, nós tivemos uma ideia A gente vai fazer um jardim de estrelas É, você pode ajudar a gente, Joana? Um jardim de estrelas? Que ideia mais linda! Eu amo as estrelas É claro que eu vou ajudar Vamos ver o que a mala tem pra gente Oba! É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Oh, achei! É isso! Ué, uma flor? Mas a gente não quer um jardim de flores É, Joana Acho que a mala não entendeu Aquilo que está dormindo Logo vai brilhar Procure, procure O que você vai achar Ai, Joana Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, dona Vão, meninas! Oh, Zepe! E pelica, Zepe! E pelica, Zepe! Vamos, Zepe! Yuhuuu! E agora? Obrigada, Zepe! E agora? Como é que a gente vai colher as estrelas para o nosso jardim? É... Vamos procurar, procurar, procurar Olha, Lilica, que coisa linda Ai, a Lua está seguindo a gente Está, hein? Vamos ver se ela pega a gente Quantas estrelas lindas Vem cá, vem cá Vem, estrelinha, vem Como vamos conseguir pegar essas lindezas para o nosso jardim? Vamos arrumar um jeito Já sei! Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas Será, Lilica? Está bem Ai! Lilica, não dá Estamos muito, muito longe do céu É, colher estrelas no céu dá um trabalhão Já sei! Tive outra ideia Lá vamos nós Obrigada, Guida Ai, agora a gente consegue A gente vai cair! O balão está furado! E agora? Eu não sei voar, dona! Muito menos eu Segura, Lilica! Vamos bater no chão! Ufa! É impossível chegar no céu, dona! E mais impossível Ainda pegar as estrelas É Não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas Olha, Lilica A flor que a Joana deu pra gente É igualzinha às daqui Dona, conseguimos! Nós temos um jardim de estrelas Sim, o nosso jardim de vagalumes É No céu, a noite Tantos pontinhos de luz Estrelas Tão brilhantes Estrelas Tão distantes Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu Subi, subi, subi Não deu, não consegui Subi muito mais alto Voando num balão Subi, subi, subi Não deu, não consegui Sem querer Toquei Lá a flor Senti o seu perfume Dansei com o vagalume O meu jardim se iluminou Toda estrela Dão estrelas Tão estrela Olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Dona Estrela, olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Um bolo especial Aceita mais um pouquinho? Sim, amiga Dona, essa comidinha tá muito boa, mas tô com fome de verdade Eu também E me deu vontade de comer sabe o que? O bolo especial da Joana Para a casa da árvore Joana, Joana, faz pra gente aquele bolo delicioso Aquele que ninguém faz melhor do que você Ai, faz pra gente, faz, 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 faz Estou bem, meninas, mas primeiro preciso achar a receita É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Oh, achei! Oba! Calma, calma, achei a receita Ainda faltam os ingredientes Deixa com a gente, vamos atrás de tudo que você precisar Ué, mas isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau! Para um bolo mágico e reluzente Você precisa de três ingredientes De três portas diferentes Porta? Ingrediente? Onde tem porta e ingrediente no mundo, Repelica? Na Vila dos Guidos! É pra lá que nós vamos! Isso! Vão! E nos encontraremos lá! Ô, Zepe! Repelica, Zepe! Pra Vila dos Guidos! Vamos procurar! Nossa, são tantas portas Qual a gente bate? O jeito é tentar! Oi! Estamos procurando os ingredientes do bolo da Joana Espelho? É coelho? Vermelho! Frutas vermelhas! Tchana! Opa! Oi, Guida! Tem uma charada pra gente? Pra mais um ingrediente? Correr! Tudo bem! Vamos correr pra achar! Depois... Correr mais! Tá bem! Vamos! Meu! Não é? Mas a Guida não disse que depois a gente ia correr muito? Correr! Ah! Uhul! Uhul! Conseguimos! Sim! Mas ainda falta o último ingrediente! Vamos pra mais uma porta! Ué! Mas tá vazio! E qual é a chorada? Aqui! Que é o mais importante! O mais importante pra nós em todo o mundo de Pelita? Flores? Risadas? Voar com Zepe! Ai, ai, ai! Nada! Ainda bem que chegaram, meninas! Põe os ingredientes aqui rápido! E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é! Descubram rápido! Para a massa não desandar! Ai, ai! Toma banho no rio! Suja as mãos brincando na terra! É! Correr na grama! Molhe frutas pelo bosque! Plata sonhos! A massa está desandando, menina! Doer na marriga de tanto rir! Casa da árvore! Ai, meninas! O bolo vai desandar! Já sei! É isso! Amigos! Meus amigos são a coisa mais importante! A dona, Joana, Lilipete, Zepe e os Guidos! É isso! Venham! Joguem aqui na panela! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! A gente come, 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 come até que o bolo some e a gente fala, ó! A gente repelica na bandeja, o bolo volta e a gente come mais! Come mais! A gente fala até de boca cheia, a gente fala até de boca cheia, o bolo morozinho e a gente sobe o conforto! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! Juntando fruta vermelha, mel de abelha e farinha lilás! O que é que faz? Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! Bolo tipo maravilha, com gosto de quero mais! O Bonstro Gritão O Bonstro Gritão Sete, oito, nove, dez! Lá vou eu! Onde a dona se escondeu? Não, me impede, vai pra lá! Ah, ah, te achei! Não valeu, Lilica, o Lilipet me entregou! É verdade, dona, ele não sabe brincar de esconde-esconde! Ih, acho que sabe sim, danadinho! O que foi isso, Lilica? Não sei, não! Vamos perguntar pra Joana! 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 Calma, sou eu! Ufa! Pensei que era um monstro! Nem tudo eu que parece! Joana, você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe! Parecia um monstro urrando! E era? Era o Bonstro Gritão! Bonstro Gritão? Uau! Alguém precisa fazer esse monstro parar! Mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Hum? Nós! Uhul! Que legal! Eu topo! Conhecer o Bonstro Gritão de pertinho! Legal! Mas temos que ter todo o cuidado! Afinal, é um monstro! E Gritão, né? Hum! Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo, Ripilica, pra ajudar a gente! Uhum! É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Uhum! Vamos ver! Uhum! Achei! Mais uma pinça? Amora, demora, cai fora! É preciso ir além do que se vê por fora! Pra que isso? Na hora certa, saberão! Agora sigam para a floresta das Aralcárias! Então, vambora! Hã? Ô, Zepe! Ripilica, Zepe! Para a floresta das Aralcárias! A floresta! A floresta! Obrigada, Zepe! Uau! Que enorme! Tô com frio na barriga! Ai, eu também! Mas estamos juntas, certo? Certo! Aralcárias! 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 Ah! Aralcárias! Ah! Uau! Que coisa mais linda! Vem, me ajuda aqui! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Agora! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho pequenino Tipo assim! Um galinho no chão! Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando entre as araucárias Eu ouvi o vento assobiar Uh! A noite vai chegar Uh! É hora de escutar O grilo faz cringri As folhas pelo chão Até o som da mosca Parece um barulhão O monstro gritou Por causa de um espinho Depois ele escutou O som do meu beijinho O som do meu beijinho Mas você quer brincar de que? Ah, de alguma coisa diferente Alguma coisa que a gente nunca brincou O que vocês acham de procurar um tesouro? Um tesouro? Que incrível! Uau! Tem um tesouro aqui no mundo ripelica? Sim! Tem sim! Um tesouro lindo e cheiroso Lindo e cheiroso? Uhum! A margarida de mãos dadas Margarida de mãos dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda Será que a mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela! É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? Que são legais! Pra que será que serve? Conta pra gente, vai Joana! Conta, conta, conta! Dê a mão para sua amiga Embarque na aventura Se equilibre, cante e danse Que logo encontra o que procura Oba! Vamos! Obrigada, Joana! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Hi-haiiii裡! Hi-haiiii! Hi-haiiii! Ahaha, wristlo Panora! Hihihihihi! XIIII וה поговор Atrás daquela árvore. Será? Será? O que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões, para a gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar. Boa ideia! Não! Não! Venham aqui, grilos-fujões! Guida, o que você está fazendo? Obrigada, mas não era para fazer isso, não. Lilica, explica para ela que... Lilica? Cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos-fujões! Dona? Cadê você, dona? Ai! Ai, ai, desculpa! Oi! 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 Vocês podem me ajudar? Sim, 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 sim. Eu ia achar um tesouro com a dona, aí os grilos sumiram, a dona sumiu, todo mundo sumiu, sumiu, sumiu. Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida, sumida, sumida! Eu já ouvi esse barulho. Chiquidu, chiquidu, chiquidu. Os feijões! Os feijões! Os feijões da dona fazem chiquidu! A dona está por perto! É isso! Lilica! Lilica! Os grilos! Os grilos da Lilica! 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 Um barco! Lilica! Aqui, aqui! Dona! Dona! A cachoeira! Dona! Rema! Rema! Eu estou remando! Eu estou indo! Eu não estou conseguindo! Segura na minha mão! A Margarida! A Margarida de Monsada! A Margarida de Monsada! Se eu estou com fome, pego feijão, acendo a panela de pressão, pra pratinho pra mim, pra pratinho pra ela, comer sozinha, não, não, não! Eu quero minha amiga aqui comigo! Eu quero minha amiga! Eu quero minha amiga aqui comigo! Eu quero minha amiga! Quero minha amiga aqui! Se eu estou com um grilo, estou empurrada, chateada, estou trilada! Eu não demoro, não! Eu chamo a minha amiga, pra gente conversar! O grilo vai saindo e a gente vai brincar! Eu quero minha amiga aqui comigo! Eu quero minha amiga! Eu quero minha amiga aqui comigo! Quero minha amiga aqui! Na minha mão, 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 mão dada! Mão, 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 mão dada! Quem sabe, quem sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade! É a amizade! É a amizade! Sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade! É a amizade! Eu ouro da tecnologia! Eu ouro! Legenda Adriana Zanotto